TV Informativa, aqui o Vale se vê. 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 É evidente que o assunto do fim de semana é este, 5x0 do Grêmio sobre o Internacional na Arena pelo Campeonato Brasileiro. TV Informativa, aqui o Vale se vê. 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 Venceu o Metropolitano e acabou freando a equipe de Santa Catarina, que também estava na briga direta com o Laje Dense e o Volta Redonda pela segunda posição. E não dá para deixar o Fosso empolgar, que o Fosso era um coitadinho saco de pancada, né? É verdade, verdade. Mandou embora 16 jogadores, trocou de treinador e está apostando nas categorias de base. O resultado está vindo. Isso aí, tá aí. Talvez aí está o segredo da coisa. A LAF joga daqui a pouco pela Liga Nacional. Aqui em Laje Dio, o Bote? Não, jogo no Paraná. No Paraná. O Guarapuava enfrenta uma das grandes sensações dessa Liga Nacional desse ano. O Guarapuava que é o segundo colocado da chave A, mesma chave da LAF. Perde apenas para o Crona, que está fazendo uma campanha de exceção nessa segunda fase. O Guarapuava que é do Bruno Petri, jogador que teve passagem pela LAF aqui em 2013. Um dos artilheiros até da competição aí. Jogo dificílimo para a LAF. A LAF conta com todo o grupo lá no Paraná para tentar essa vitória aí. A LAF que vem embalado sobre essa vitória de 4x2 contra a CBF, né? Aí pela Série Ouro, então. A gente quer mais um grande jogo aí do time elajadense para que possa conquistar pelo menos. Vamos bater aquele elajadense. Um pontinho. Tá bom lá no interior paranaense para essa segunda fase. Ah, sim. Vai que dá certo, né? É, o que a gente fez. Lembrando que na primeira fase a LAF venceu o Guarapuava 6x4 nesse mesmo ginásio da partida de hoje à noite. Lembrando, torcedor, 20x15. É isso aí. Dá para ver pelo rádio, já que você não vai poder acompanhar, já que é lá no Paraná. A LAF que não vinha muito bem, não vinha não, não vinha muito bem nessa fase da liga, né? Ainda não venceu. Isso. Mas quem sabe essa vitória sobre a CBF pela Série Ouro dê um up na garotada aí da LAF, que eles consigam empreender também bons resultados na Liga Nacional e conseguir uma recuperação nessa segunda fase. A verdade é que a LAF está chegando, a marinheira de primeira viagem na Liga Nacional já está excelente. A verdade a expectativa gira em função da primeira fase, né, Marcio? Onde bateu o próprio Guarapuava lá no interior paranaense, bateu o Corinthians aqui no complexo do Anivates. Então a gente cria expectativa maior para o time noradidense, em virtude do que já fez na mesma competição. Então a gente espera que a LAF consiga retomar aquele bom futsal também na Liga Nacional. É isso aí. Agora sim. Como diz uma amiga nossa, pelo amor da vaca Gércio. Que rodeão! O que aconteceu lá na arena? Porque o Grêmio ganhar não é nenhum mistério. Até na sexta nós falamos aqui. E nenhuma surpresa. Essa possibilidade havia tanto para o Grêmio quanto para o Internacional. O Internacional, com a desculpa do técnico, poderia estar naquela que se perder por 1x0, 2x0, ou empatar em 0x0, era ouro. Agora, 5 de ocupação. Não teve mais fim de gol. É verdade. Parecia o jogo da Alemanha. Na verdade, foi um jogo de um time só, né, Marcio? Esse Grenal 407 lá na arena. Foi só Grê. Só Grê. O Nau ficou ali para os discursos do segundo tempo, assim, após o investiário já. Porque com a bola rolando, realmente, o Grêmio foi soberano. Amassou o Internacional nas quatro linhas. Fez cinco gols, poderia ter feito mais. Perdeu um pênalti ainda com o Douglas no primeiro tempo. Quando ele perdeu esse pênalti, os torcedores do Grêmio devem ter tremido na base, né? Porque até então estava 0x0. Mas a soberania era tanto do Grêmio desde aquele momento ali, não tinha. Não tinha. O Grêmio, o Internacional teve algumas lapsos ofensivamente, assim, falando de Valdívia e de Sacha, que não apareceram para o jogo. Foi com o Eliton, volante que veio de trás, uma defesa do Marcelo Groi. E no segundo tempo, um chute do Alex que ia na trave. Foi os únicos momentos de lucidez do ataque colorado que resultaram em alguma coisa. O restante da partida, os 98% da partida, foi do Grêmio. O Grêmio atacou, o Grêmio marcou em linha, o Grêmio posicionou bem os seus meias, os volantes fizeram muito bem a cobertura, os laterais chegaram muito bem. O Grêmio amassou em todos os sentidos. O grupo colorado sentiu a demissão do Diego Aguirre. O fato novo estipulado pelo presidente Vitório Pífero, definitivamente, não deu certo. Ele mesmo falou, se eu tivesse vencido, eu tinha acertado. Como eu perdi, eu errei. Exatamente, tu errou, uma semana crucial, tá certo, o Grêmio vale 3 pontos. Mas essa imagem, essa cena, o torcedor colorado ainda brincava com 5x2 de 1997, jogo no Estádio Olímpico. Acabou. Então, tipo, tu pega aí, foi uma brincadeira de décadas. E tu vem agora num jogo na arena, o Grêmio amassa o Internacional. Faz 100 anos que não dá um resultado assim. Acho que foi uma diferença tão grande, foi o Grenal inicial, que foi 10x0 para o Grêmio. Pega os goleados que tiveram ao longo dos anos, essa é uma que vai ficar na história. Então, realmente, o Grêmio foi muito superior e o Inter se mostra cada vez mais desmobilizado, precisando agora, sim, não só um fato novo, mas uma estruturação de treinador, de comissão técnica e até de ambição no próprio grupo de jogadores, que se mostrou muito apático durante toda a partida, para que esse fato novo não termine em segunda divisão no final do campeonato. É, sabe que, Diogo, que eu estava pensando, quando deu o resultado, eu pensei, olha, 1x5x0. Num Grenal, a dor para o Colorado é maior do que o rebaixamento. É a facilidade que foi o 5x0. Se tu pega, assim, os gols do Grêmio, ritmo de treinamento, assim. Se tu for analisar, claro, a gente fala, a gente lembra muito, a gente sempre remete ao Brasil e Alemanha, aquele do 7x1, que a Alemanha, a intensidade da Alemanha foi tanto que o primeiro tempo acabou o 5x0. Mas tu olha, assim, a questão, o Grêmio, a cada três finalizações, fez um gol. Isso é estatística ali, isso é dado. Então, se tu olhar, se tu analisar por cima, assim, friamente, o clássico, o 5x0 ficou barato para o time internacional, que realmente não se achou em campo em nenhum momento. E realmente, teve na grandeza do seu adversário, que respeitou o tempo inteiro internacional, tanto que não deixou de manter o seu ritmo de jogo e aplicou 5x0 merecidamente. O Grêmio humilhou o internacional, e isso aí que se dá de lição para os bastidores, para a comissão técnica, de direção do Inter, que possa vir aí, tomar uma vergonha na cara, vamos dizer assim, que nem o torcedor que está lá na frente do Beira Rio, fazendo o seu protesto, que isso possa criar algum fato novo para que o Inter possa se reencontrar no Campeonato Brasileiro e se reencontrar consigo mesmo, coisa que ficou lá para trás. Olha, o peso dessa derrota é bem maior do que a queda da Libertadores América, meu amigo, é bem mais do que sair da Libertadores, porque 5x0, os grêmiosos já estavam rindo os colorados quando saíram da Libertadores, e isso que não tinha nada a ver com o Peixe. Agora que tem, que a responsabilidade da tristeza colorada, vamos dizer assim, é do Grêmio, e é lá na casa do Grêmio, aí sim, vão tripudiar. Que dia dos pais, hein? Bárbara, o papai foi o maior tripulador. Sorrindo lá na areia, que Deus, não ia faltar a dente. Bom, e o presidente e a equipe, enfim, diretiva do Internacional, parece que já viajou para o Rio de Janeiro hoje em busca de técnico. Pois é, está no Rio de Janeiro, durante a tarde a gente acompanhou as redes sociais, e as informações que vinham é que o Inter estaria interessado no Cuca. O treinador que está hoje na China, ele não está descontente, ele gosta de trabalhar na China, só que ele tem uma suspensão de 7 meses, de uma agressão que ele teria feito no Bandeirinha, durante o Campeonato Nacional de lá. Então o Cuca está suspenso e está em um momento de litígio lá na China. Ele treina, o time ainda, tudo, mas ele não fica durante os jogos. Então talvez o Inter possa aproveitar esse tempo fora, para trazer o Cuca por uns 6 meses, até o final do ano pelo menos, e depois sim voltar a sua carga inteira para o retorno do Muricy Ramalha, para o futebol, que ele já falou que só volta em 2016. Além do Cuca, outros nomes surgiam, surgiu o próprio Jorge Sampaiolli, que foi treinador do Chile na Copa América. O Jorge Sampaiolli faz 3 anos que circula o nome dele no Beira-Rio. Parece que dessa vez também não vai ser, hoje o técnico tem reunião marcada com a Federação Chilena de Futebol para renovar o seu vínculo por mais 2 anos, em virtude até da Copa do Mundo de 2018. Então o certo é que nomes surgem, tem a questão do Celso Rotti, parece que não foi procurado, Luxemburgo também não foi procurado, alguns nomes já estão descartados. O certo é que parece que o Inter não quer o Mano Menezes, que seria a cartada mais certa e mais segura, vamos dizer assim, por ser um treinador desempregado. O Inter segue no mercado, mas o certo é que esse fato novo precisa ter um nome de impacto, de ser afim de uma comissão técnica forte, de um preparador físico que possa dar resultado, porque o Inter se arrastou, como todos os jogos desalibredadores, mais um intervém de segundo tempo, 15 minutos e já não joga mais. Então a gente espera que isso possa haver a mudança necessária. E aos gremistas, um parabéns, e que a campanha tricolor não diminua o ritmo, porque o Grêmio voltou o G4, está apenas 6 pontos para a liderança do Campeonato Brasileiro, porque não só ia com o título. Vamos aproveitar que o Diogo já falou na tabela de classificação, o Inter ficou lá na segunda página, décimo segundo, mas vamos à tabela de classificação, também aos resultados, vamos lá, vamos lá. Começamos com a tabela de classificação, o Atlético Mineiro segue líder com 36 pontos. Próximo adversário do Grêmio. Próximo adversário do Grêmio na quinta-feira. O Corinthians tem 34 na segunda, o Grêmio tem 30 e o Fulminense tem 30, fechando o G4. Com a mesma pontuação aparece o Esporte, na sequência vai o Atlético Paranense com 29, o Palmeiras é o sétimo com 28, seguido do São Paulo com 28, da Chapecoense com 26 e da Ponte Preta com 22. O Inter já fica bem para trás. O Cruzeiro aparece na décima primeira colocação com 21 pontos, seguido do Inter com 21, do Flamengo com 20, do Santos com 20, do Havaí com 20, do Figueirense com 19. Na zona de rebaixamento, o Goiás aparece na décima sétima colocação com 15 pontos, seguido do Joinville com 13, do Vasco com 13 e do Curitiba com 12. O Internacional está a duas derrotas da zona de rebaixamento. É isso aí, né? Que momento. E aí está lá. E os demais resultados, o Jogbo de que deram essa classificação? A rodada começou no sábado com a vitória do Havaí sobre o Fluminense por 1 a 0 e a vitória do Santos. Bom para o Grêmio, né? Bom para o Grêmio. Vários resultados foram bons para a Dupelenal, caso o Inter tivesse vencido também, para se ajudar em subindo de tabela. Os principais líderes da competição, alguns deles tropeçaram, o próprio Trecho Paranense, o próprio Corinthians e o São Paulo. No domingo, então, a gente teve o empate entre Vasco e Joinville. Que empate? Que coisa mais linda. 0 a 0, né? Dois jogos do Inter. Espetáculo. O Atlético Paranense ficou no 1 a 1 com o Esporte. O São Paulo ficou no 1 com o Corinthians. O Cruzeiro fez 2 a 1 no Palmeiras. A Ponte Preta venceu o Flamengo por 1 a 0. O Goiás e o Atlético Mineiro ficaram no 0 a 0. O Grêmio fez 5 no Internacional. E o Chapecoense cedeu o empate com o Figueirense no final. Empate em 2 a 2 no Clássico Catarinense. E o Grêmio fez lembrar o Chapecoense, né? Todo ano tem 1 agora, né? Todo ano tem 1 no passado, Chapecoense. O Grêmio... Uma curiosidade do torcedor do Grêmio. O último ano fez 5 no Campanho Brasileiro que foi campeão. Eita, lá. Olha a superstição. Olha a superstição. Os Grêmios tinham tudo com a cueca nova. Sabe quem disse? Quem tem entrevista com quem? Paulo Lunes. Ah, tá. Né? Levantou pouca taça lá no link. O pouca taça. Nós voltamos na terça-feira, quem sabe, pra falar de uma vitória da Alá, foi a primeira nessa fase da Liga Nacional. Na terça-feira eu falei, né? Né? Terça-feira. Hoje, segunda, amanhã e terça. É isso. Que beleza. Chega a semana, depois quarta, quinta e sexta. É sábado tu não trabalha. Ainda bem. É depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço. Um abraço.